Bom dia, alunos 8º A, boa tarde, alunos 8º B. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos gravar hoje a nossa aula 1 da semana 3, iniciando aqui o ano de 8, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer lá é abrir o vídeo de baixo de vocês, na página 26, pegar o bloco de borracha e acompanhar a explicação com o livro aberto. Por quê? Porque nós já estamos na página 26 e se vocês não fizeram até aí, gente, tá acumulando, hein? Não pode deixar acumular, ok? Vamos lá então, lá nós abrimos uma unidade e tomou uma imagem de verigão. É em cada sapato uma história. Por quê? Porque em cada sapato nem se há uma história. E essa imagem é inspirada na exposição do Museu da Empatia. Então, essa imagem que vocês vão analisar agora. Essa imagem que eu tomo várias falhas de sapato. Em cada falha de sapato desse, imagina que há uma história por trás. Qual história? O que vocês imaginam que há por trás desse sapato, desse, desse, do nome que tem aqui nessa imagem? Por que nós colocamos isso? Porque cada pessoa tem uma história para contar. E nesse capítulo, nós vamos estudar biografia. Ok? Então, vamos lá analisar as questões. Então, eu vou fazer nessas questões. Eu vou fazer uma reflexão. A quem esses calçados poderiam pertencer? Onde essas pessoas viveriam? Em que tempo? Em grupos? Em grupos que lhe o perfil do nome, cada sapato? Lembre-se que ele vai em conta ou o estilo do calçado. Que está mais ou menos braço. Se é feminino ou masculino. Entre outras possibilidades. Depois, compartilhe as histórias e imaginais com as candidaturas. E questão 2. Procurem destruir coletivamente o significado desse ditado popular em Estados Unidos. Então, esse ditado significa o seguinte. Antes de criticar um homem, caminhe uma milha dos sapatos dele. O que é o significado desse ditado? Qual é o significado desse ditado? Vou repetir aqui para vocês. Antes de criticar um homem, caminhe uma milha dos sapatos dele. Para vocês. Só para reflexão. E essa atividade que vocês fazem em um grupo, é para vocês fazerem individuais. Ok? Então, analita na imagem. Pense um pouco. Reflita. E vamos lá para a página 27. Na página 27, tem lá os objetivos que nós vamos trabalhar. Os objetivos são. Leirão de biografias e biografias. Analisando suas condições de produção e sua organização. Autobiografia é o texto que escrevo sobre mim. E biografia é o texto sobre alguma pessoa. Identificar operações linguísticas regionais. Identificar diferentes tipos de orações subordinadas, substantivas e pontuá-las corretamente. Reconhecer as diferentes funções da palavra, que, da palavra aqui, e meio de evitar sua reflexão. Ainda temos que tentar a palavra aqui como conjunção, não como pronome. Produzir uma biografia. Pode ser a biografia de vocês ou de alguém. Promover a defesa ou a ocultação de uma personalidade histórica. Tranquilo, né? Agora nós vamos entrar na biografia de uma escritora da tabela, né? Que ela morava na tabela, Carolina Anani Jesus. Ela escreveu um livro. Só que esse livro, ele não é escrito corretamente. É escrito de acordo com a maneira como ela falava. Porque na tabela não tem muito acesso à educação. Então, eles fizeram esse livro do jeito que ela falou. Então, tem algumas palavras erradas. Ah, mas professora, está errado. Não está errado, gente. É a variação linguística. Isso se dá a partir de questões socioeconômicas. Ou seja, ela conseguiu ir para a escola? Ela conseguiu deixar os filhos em casa? Ou ela deixou de estudar para poder cuidar os filhos e trabalhar? Por que ela escreve errado? Ela teve acesso à escola? Então, nós não podemos julgar as pessoas para falar errado. A gente tem que pensar muito bem a gente que falava de julgar alguém, tá? A gente pode julgar que dentro da sala sou eu. Porque vocês estão tendo acesso à educação. Falando lá. Vou acelerar agora a biografia de uma mulher que poderia ter passado a vida toda na invisibilidade. Invisibilidade. Vamos descobrir de fato... Vamos descobrir que fato alterou o destino dela? O nome da mulher é Carolina Maria de Jesus, avó da favela. Ela nasceu em 14 de 1914 e veio a falecer dia 13 de 2077. Vamos para a leitura. A mineira Carolina Maria de Jesus morou na favela do Camindé, em margem do Rio Tietê, em São Paulo. Na vida real, era catadora de papel e mãe solteira de três filhos. Uma mulher negra com poucas oportunidades, passou apenas dois anos na escola. Por isso, em 15 de julho de 1955, quando começou a escrever um diário, para, em suas palavras, esquecer da fome, jamais poderia prever que seus escritos fechem cadernos de lixo e fazer com que alcançassem sucesso internacional. No final da década de 1950, um repórter do extinto jornal Folha da Noite, Aldário Gantas, foi à favela do Camindé, com a tarefa de relatar o cotidiano de seus moradores. Ele viu Carolina reclamando do barulho excessivo dos outros moradores, que dificultava a concentração na escrita de seu diário. A curiosidade do jornalista foi despertada, e ele mergulhou em seus cadernos e passou a defender sua publicação. Mais de seis editoras já tinham recusado a original da geografada por Dantas, quando a livraria Francisco Alves, editora, aceitou lançar quarto de despejo, diário de uma favelada. As editoras não aceitaram, porque o livro estava escrito errado, errado. Uma frase de Carolina explica bem o título da obra. A favela é o quarto de despejo da cidade, porque lá jogam homens e lixo, que lá se confundem coisas imprestáveis que a cidade deixa de lado. Triste, né? O livro saiu em agosto de 1960, com uma tarde de autógrafos de enorme sucesso, na qual foram vendidas 600 cópias autografadas, número que superava o de autores como Jorge Amado e Clarice Lispector. Esteve entre os intelectuais presentes no evento. Na livraria, fotos expostas nas paredes retratavam o dia, a dia de Carolina, e faz destrazer um trecho do livro escrito em cartão como uma que dizia O Brasil precisa ser dirigido por um homem que já passou o fome. Mas a ocasião se tornou inesquecível por outro motivo. Foi a primeira vez que Carolina e seus filhos, João José, José Carlos e Véronice, conseguiram, no mesmo dia, almoçar, jantar e vestir roupas novas. O relato tão pessoal de um quarto de despejo continua relevante até hoje. O diário de Carolina traz um ponto de vista com pouco espaço na sociedade e, por consequência, na literatura. Já na ocasião de sua publicação, jornalistas e escritores destacaram a denúncia social expressa em suas páginas a partir de descrições pungentes sobre a miséria e os sonhos dos moradores da favela do Carindé. Página 28 Mesmo sem respeitar a norma punta da língua portuguesa, o livro recebeu uma percussão internacional e foi aclamada pelo público e pela crítica. Tornou-se um best-seller, traduzido para mais de dez idiomas e vendido em mais de 40 países. Com tiragens esgotadas em tempo recorde, Carolina logo realizou o grande desejo de sair da favela e ela foi morar em uma casa em Santana com os filhos. Os antigos vizinhos ficaram adivinados com sua ida para o bairro de Almenaria, como ela própria dizia, já que ganhara dinheiro com histórias sobre a comunidade. Entusiasmada com o sucesso, a escritora se aventurou também na música, lançando um disco no ano seguinte. Em 1973, houve dois novos lançamentos editoriais, Provérbios e O Romance e Pedaços da Foda, Ambos com pouca repercussão. Carolina Vendel Casa em Santana e comprou um sítio em Paralheiros, na periferia de São Paulo, para onde se mudou com os filhos. Já com recursos escassos devido à má administração, gastos em viagens e empréstimos jamais devolvidos, a família voltou a enfrentar uma situação financeira muito difícil. Suas imagens de origem pobre foram exploradas enquanto esteve no alto da popularidade, mas a curiosidade em torno dela foi esfriando. De todo modo, não deixou de lado a coisa mais fundamental na sua vida, como ela mesma disse. Catei papel, refirei lixo. Do papel também tirei meu alimento, a escrita. A escritora morreu aos 63 anos em seu sítio, em decorrência de uma crise de asma. Pouco antes, entregou aos jornalistas franceses manuscritos de diários de Bitita. Vivo lançado quase uma década após sua morte, no qual fala da infância e da luta contra o preconceito social e a miséria. É extremamente produtiva. Ela ainda colaborou com diversos jornais, escreveu poemas, contos e cartas. O racismo, a política, a vida das novelas, o amor e a questão da mulher, que são entre as temáticas de destaque em todos os seus textos. Entre as homenagens póstumas recebidas, está o nome dado da Biblioteca Carolina Maria de Jesus, localizado no Museu África do Brasil, no Parque de Ibirapuera, em São Paulo. Eu realizei essa leitura bem lentamente para vocês prestarem atenção, como ela retratou a vida dela, e também prestarem atenção, que não está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, um texto que vocês vão ler mais para frente, sobre ela. Na página 30, vocês vão ler um trecho, um fragmento do livro dela, e vão perceber que tem algumas palavras erradas, mas não é de propósito, não. É porque realmente eles deixaram a escrita para não perder a naturalidade de quem mora na favela, para mostrar realmente como é, que a pessoa não tem acesso à leitura, não tem acesso à escola, muitas vezes, por ter que trabalhar. Aí, na página 28, tem um box ali que explica o que é a biografia. Biografia é um texto não ficcional, escrito com a intenção de contar uma história de uma pessoa. Então, essa é a definição de biografia. É fácil, né? Nós acabamos de ler uma biografia, uma história de uma pessoa influente. Vocês também vão escrever uma biografia. Essa é uma atividade bem tranquila. A partir dessa leitura, vocês vão ler novamente, fazendo uma leitura silenciosa, então, vocês vão responder a questão 1, 2, 3, da página 28. Vão ler o outro trecho aí, da página 29. Vão responder a questão 4 e 5. E a questão 6, da página 30. E também realizar a leitura aqui. Ah, não, pera, ó. É a página 34. Vou ler da página... Ah, esse texto da página 31 é bem interessante que vocês realizaram a leitura. E vão responder até a página 32, lá na questão 9. E daí seria a autobiografia. Então, só repetindo. Responder as questões da página 28. 1, 2, 3. Questão de 4 a 5 da página 29. Questão 6, que lendo os textos da página 30 e 31. E termina lá na página 32, que estão 9. Nós vamos realizar a leitura desse texto. Eu acho bem legal a variação linguística. Tem vários sotaques, inclusive a nossa Paraná, que é porta, né? Nós vamos fazer na live. Vai ser bem interessante. E é isso, pessoal. A nossa aula de um de língua portuguesa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula. Tchau.